Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Albert Einstein O que é isso? E aí Segatinho Estou subindo a estrada aqui A Serra do Ceará Esse pulão de leve A manhã de domingo De rocha Estou cansado já Bora aí Dá lá um pokébono Saúde A natureza A livre Só de boa Vambora aqui A natureza A natureza Legenda Adriana Zanotto